E agora vamos conhecer as belezas naturais de juramento aqui no Norte de Minas. A gente acha que tem muita seca, tem, mas tem muita água também, né Graciela? Com certeza, muita beleza natural. Aonde a gente está aqui? Aqui a gente está na Fazenda Decamão. Me fala, há quantos quilômetros da cidade? Aproximadamente 10 quilômetros. E aqui é permitido entrar? Como é que funciona? Sim, a entrada aqui é particular, né? Eles cobram a diária de 15 reais e 25 reais o camping. E tem aquela área de camping que a gente passou, né? Um lugar amplo, legal, bem natural mesmo. E aqui é muito bonito, gente. Há um oásis no meio desse cerrado, né? Você entra aqui, sente um clima diferente e vale a pena conhecer, né Graciela? Vale a pena sim, é uma beleza natural aqui. A gente tem muita beleza natural, né? As pessoas gostam muito disso, os turistas procuram sempre estar convivendo mais. Uma vida sustentável, as pessoas gostam muito, né? É, isso é muito legal, né? E eu, mesmo tendo muita água aqui, trago comigo a água mineral viva, a mais leve do Brasil. Nasce em Itaúna e tem no grupo também a fonte Roda d'Água, que nasce entre Matheus Leme e Juatuba. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor, ligue agora mesmo para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. E a gente está curtindo aqui essa primeira queda, tem mais, né? Tem, tem uma a mais. Nós vamos lá ver, vamos conferir tudo e uma coisa que eu achei engraçada aqui também, Graceira, eu falei, vou sentir calor demais lá no Norte de Minas. E nessa época do ano, está precisando até de uma blusa de frio. Sim, a temperatura aqui agora está bem fria, mas faz parte do clima, né? Isso é legal, né? Porque são paradigmas que a gente vai quebrando no Norte de Minas. Ah, só tem seca? Não, tem muita água, principalmente aqui em Juramento. Ah, só faz calor? Não, tem um clima agradável também. Graceira, vamos então para outra queda? Bora! Então vamos lá, tem mais um lugar lindo para mostrar para vocês. E aqui em Juramento encontramos um centro de convivência muito bem montado, amplo e que tem um trabalho de artesanato. É isso mesmo, Fátima? Sim, verdade. Como é que funciona? A gente está montando os grupos de artesanato em Juramento. Na verdade, meu sonho, o nosso sonho é montar uma cooperativa mesmo, uma associação de artesãs. Porque eu já sou artesã, eu já tenho a carteira do PAB, né? Que é o Programa do Artesanato Brasileiro. Já participei de várias feiras nacionais. Já participei na Expo Minas, em Belo Horizonte. E quantas pessoas são hoje fazendo artesanato aqui? Lá tem muitas pessoas. Nós estamos agora cadastrando essas pessoas. Tá, e quais os tipos de artesanato que o visitante encontra aqui? O crochê, né? O crochê, ponto em cruz. Então tem uma boa gama, né? Eu vi que aqui tem caminho de mesa. Caminho de mesa, suplá, que é o jogo americano antigo, né? Que é o suplá. Famosa coxinha da vovó, né? Coxa de retalho. E essa aqui é o seu orgulho, né? Sim. Olha como é que ela é bonita. E tem outra ali também, tem mais ali, né? Eu fico imaginando o trabalho que dá fazer uma coxa dessa. Quantos dias você gastou? Olha, eu não sei. Porque cada fio desse, cada quadrado tem que mudar a linha. Como você tá vendo, é um trabalho bem artesanal. Olha, cada quadrado desse tem seis cores. É. Então seis vezes eu mudei, eu fiz o arremate, né? Então é muito trabalhoso. E como que a pessoa que vem a juramento faz pra comprar? Aqui tá sempre aberto, é uma exposição, como é que funciona? Nós estamos estruturando a Casa do Artesão, que no momento ela está em reforma. Aí, em breve, eu creio que ela vai estar ativada. Então o turista já pode nos procurar na Casa do Artesão pra comprar seu artesanato. Ah, então vai ter aqui uma lojinha permanentemente, né? Uma lojinha permanente, sim, com lembrancinhas de juramento. Então a gente pode falar que aqui em juramento o artesanato tá vivo e tá ajudando as pessoas a terem uma renda. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, participo de várias feiras nacionais. Isso é bom demais, gente. Então tá aí apresentado pra vocês o artesanato aqui de juramento. Música Eu tô gravando no interior e sempre vejo a atuação do Conselho Regional de Odontologia, que está sempre junto aos dentistas de todo o estado e também ajudando secretários e prefeitos a conseguirem verbas. É isso mesmo. Eles indicam onde podem ter possibilidades de verba no governo federal e no governo estadual, facilitando, né? Pra melhorar a saúde bucal no interior e na Grande BH também. E tem ainda a caravana resgatando sorrisos, que vai ao interior, levando procedimentos importantes pra população. E assim vamos juntos. Nesse começo de ano, CRO, viajando com Toledo e viação Cipó, por uma saúde bucal melhor e completa para o povo. Música Agora chegamos à comunidade do Prata, onde fica a igrejinha de Senhor Bom Jesus da Prata. 16 famílias moram por aqui, como contou pra gente a dona Helena. A comunidade da Prata aqui é uma comunidade boa, mesmo que não é distante os transportes, as conduções, mas pra mim mesmo, pra nós que moramos aqui, é um paraíso. Nasci aqui, criei aqui. Meu esposo Pedro é daqui, nasceu também, é filho daqui. E aqui a gente se conheceu, casou, né? E já tem filhos, construiu família aqui, morando aqui na Prata. Tem 49 anos de eu casada com ele, mas todos os dois é filho da Prata. Os filhos moram em Monsclaro, mas aqui eles participam juntamente conosco aqui. Aqui moram 16 famílias, aqui na Prata. Meu esposo fala que aqui é o sonho dele, e ele fala que quer morrer e ser enterrado aqui nesse cemitério do meio. Em Juramento, fomos surpreendidos com um hotel muito bom, o Veneza, que fica no centro da cidade. Ele faz parte de um centro comercial, tem amplos apartamentos, uma recepção muito bonita, piscina e toda a estrutura que você precisa pra ficar em Juramento, a trabalho ou a passeio. O Hotel Veneza ainda tem um café da manhã típico de Minas Gerais, vocês vão adorar. Então, vindo a Juramento, fique no Hotel Veneza. Aviação Cipó aprova. Olha só, gente, encontramos mais uma cachoeira aqui na Fazenda de Camão. no Córrego de Camão, em Juramento, Norte de Minas. Estamos a 40 quilômetros de Montes Claros e achamos essa maravilha. Olha só, uma luz que entra no Norte e também nas nossas vidas. Daqui a pouquinho subo e vou mostrar pra vocês, junto com a Graciele, a terceira queda aqui desse complexo, que vale a pena conhecer, hein? Norte de Minas, com muita água e notícia boa. É com a aviação esporte. 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 Obrigado.